Fala galera, beleza? Isso aqui é mais um Jogo Carris com uma introdução diferente Onde eu resolvi dar as caras pra quem não conhecia Esse sou eu, essa coisa feia, barbuda e bigoduda e descabelada sou eu E bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu vou trazer... Nossa, eu fico muito parecido com o Monark, né? Deixa eu repassar Sejam bem-vindos a mais um Jogo Carris Hoje eu vou apresentar um jogo que eu emulei do Super Nintendo Aqui pro Mac Inclusive, pra quem não sabe, eu tô jogando jogos todos no Macintosh As pessoas têm dificuldade de instalar jogos aqui Mas eu tô emulando o Super Nintendo E o jogo de hoje é... Bom gente, bora lá? É o seguinte, chegando aqui na tela inicial do jogo Você já vê que tem aqui uma opção pra você customizar seu jogo E eu vou colocar... Não, Felipe não Vou colocar... Carriço Eu sou o Carriço S-A-R-R-I... Não tem essa cedilha, vai de C mesmo C... O... Eu sou o Carrico Aperta Start E aqui vamos começar o jogo Eu quero que vocês prestem atenção Na qualidade do jogo Eu vou até aumentar o volume aqui Repara, rola uma direção mesmo do filme De imagem, saca tudo sépia Apresentando a cidade aqui pra gente Repara nos detalhes Assim... Eu vou ficar aqui E aqui vamos lá E aí Bom, eu vou passando aqui porque senão vai ficar muito tempo. Explodiu, rolou uma explosão. E aí 30 anos depois, eu acho que 30 é 30, se eu não me engano. Repara no cachorrinho. O cachorrinho é parte importante nesse jogo. Esse foi o primeiro jogo lançado pela... peraí, deixa eu só lembrar o nome... Pela Squaresoft. A Squaresoft é responsável por jogos muito fodas, tipo Chronotrap, Tiger e Final Fantasy. E esse foi o primeiro jogo deles. E, meu, você já viu que rolou um cuidado gigantesco pra fazer o jogo. De imagem, de história. E, meu, é realmente muito bom. Aqui o nosso personagem, que no caso sou eu, essa que é graça. Eu já customizei o personagem. Ele entra aqui e encontra umas coisas nesse laboratório que explodiu por causa de uma experiência secreta. E aí ele vai explorando esse lugar. Agora a gente entra nesse local. O cachorrinho perdido correndo atrás do gato. Aí o moleque esquece do cachorro e deixa o cachorro pra lá. Deixa eu ver o que tem nessa parada aqui. Aí, tipo, a máquina começa a funcionar, mano. Ele apertou os botão errados. Tipo, moleque imbecil, né? Chega no lugar pra ver um botão e aperta. Mas... Aí vai, explodiu, o cachorro cheira, o cachorro cheirando, não sei o quê. Ixi! Reparou na mudança do cachorro? Isso vai nortear todo o jogo, cara. E aí ele é transportado pra uma terra maluca, pro mundo bizarro, criado por um cientista maluco. Eu tô passando rápido aqui porque enche o saco, né? É muita fala. É um jogo de RPG. E, meu, na boa, é um jogo muito bom. Ele tá... Eu pesquisei em umas listas e ele tá entre os 10 mais, assim. Bom, aqui eu já tô com os... Já tô com o domínio do controle. É... Primeiro era só a apresentação, eu não tava comandando nada. Aqui é uma... 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 Exploração básica. Você vê que não tem nada. A única coisa diferente que temos aqui é essa peça. E quando a gente aperta, o que acontece? Ha! Você recebe uma bazuca. Mano, em que lugar do mundo que uma pessoa não vai querer uma bazuca, né? E aqui já começa a luta. A primeira luta do jogo é quase um tutorial. Mas é engraçado que é um tutorial que você já começa com a sua arma mais potente. É... Deixa eu mostrar isso pra vocês. Aqui tem um... Menu. Onde eu posso editar diversas coisas. É... Escolher quem eu quero atacar com a minha bazuca. E vamos ver... Eu não sei se acertei o cara não, mano. Ih, acertei os dois tiros. Eu sou foda. Eu sou foda. É... Meu, é um jogo muito interessante porque ele tem uns elementos que... Se você jogou Resident Evil primeiro pra Playstation 1, você vai ver que tem uns elementos de você misturar, encontrar itens, misturar e fazer armas e poções e o escambau. Isso é muito interessante, cara. E... E aí a gente foi... Rola essa cena... Meu, ele é uma introdução no jogo que... É bem complexa. É... A gente entrou naquele laboratório, foi pego por uma... Por uma... Por aquela experiência maluca. E... E aí meio que voltou no tempo, cara. A gente volta pra uma terra... Uma terra... Antiga, né? E olha o que acontece. O cachorro vem diferentasse. Ele vem tipo um lobo. Aí o moleque pede uma prova pra ele. Olha, deixa eu ver se você é meu cachorro mesmo. Ele joga um palito, um stick, um graveto. E aí o cachorro volta com um puta pedaço de fêmur. Sabe-se lá de onde veio isso. E assim... Podem ver... O comando é simples do jogo. Não tem lá grandes... Grandes elementos difíceis assim de comando. No começo eu começo só com esse osso. E aqui já tem uma abóbora. E dentro da abóbora eu acho uma pétala. Bom, aí eu... Na minha natura de investigador eu já descobri que quando tem umas... Matinhos escondidos assim, escondendo as coisas. Você certamente vai encontrar item. Eu quero só achar um... Um exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Eu sei que aqui... Aqui já tem. Ó... Achei alguma água. Achei um pouco de água. É... Apertando o botão... Opa! Apertando esse botão eu consigo editar, por exemplo... Aqui eu vejo o level... Do... Do meu... Do meu item. Vamos lá. Os stacks. Sobre as coisas que eu tenho. Do meu item. Opa! Aqui eu consigo editar. O meu nível de agressividade e defesa. E aqui embaixo eu consigo mexer no... Do cachorro. Aqui no caso eu vou colocar o cachorro nesse level aqui que ele é mais... De procura do que de outra coisa. Aqui... Aqui... Ok... Vamos lá. Primeiro aqui tem essa planta. A gente já vai atacar ela. O cachorro ele tá no nível de procura, né? Eu vou mudar ele... Bom, ele já atacou a planta então eu vou atacar junto. Eita, já tomei um hit. Ai caramba. Tomei dois hits. Já to morrendo já. Vira! Bom, acho que aqui ó... Se eu não me engano... Tá vendo que tá encoberto pelas... Eu vou encontrar um pra provar pra vocês minha teoria de que onde tem... Pronto. Tá vendo? Onde tá escondido geralmente tem coisa. Isso é... É de praste nesse jogo aqui. Isso eu já reparei. Bom, eu acho que eu vou ter que mudar o nível do meu... Do meu cachorrinho. Vou mudar o meu pra defesa e o dele pra ataque porque... Senão eu vou morrer. Matei. Ah, BHS. Tá travando um pouco o meu controle? Eu tô usando... Eu tô emulando o controle do Playstation 3 aqui no... Eu morri? Ha, ha, ha. Ixi, ó. Que triste. Cariço e seu cachorro jamais vão poder voltar. Bom, na primeira vez que eu joguei, eu fui melhor Isso eu garanto pra vocês Mas é o seguinte Eu vou deixando esse jogo aqui com vocês Na verdade, a minha intenção era fazer um vídeo mais curto mesmo Mas como eu disse, o Joga Carrice é assim Eu morro e paro de jogar É uma vida só Mas eu vou deixar pra vocês Como eu disse, ele foi feito por uma empresa muito boa E eu vou deixar com vocês Só a música de abertura A música da primeira parte do jogo Que é fenomenal Eu vou deixar, escutem aí E é isso De gameplay, por enquanto Do Secret of Evermore É só Se você quiser ver mais desse vídeo É só escrever nos comentários Que quem sabe um dia eu volte a fazer E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.